Que briga do caralho, o Rodrigo Henrique é chute O Henrique falou que só gosta da chuca Vai, pega assunto Foi em passão, que foi dia e noite Dando de giro no meio, sombretor De Henrique de Ferraz Como tu manos de escapamento E da, da, da Da, da, da Da, dance Holy正 Tchau. Tchau.